Anexar 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 Calendário 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 Vegetal 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 Uso 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 Recorrer 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 Vehicle 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 Traço 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 Faculdade 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 Eleição 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 Acordado 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 Anexar Anexar Calendário Calendário Vegetal Vegetal Oso Oso Recorrer Recorrer Veículo Veículo Traço Traço Faculdade Faculdade Eleição Eleição Acordado Acordado Acidente 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 Perfissão 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 Segurança Temperamento 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 Espaço 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 Inclinar 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 Afirmação 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 Pedir desculpas Operar 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 Acidente Acidente Perfissão Perfissão Ostentar Ostentar Segurança Segurança Temperamento Temperamento Espaço Espaço Inclinar Inclinar Afirmação Afirmação Pedir desculpas Pedir desculpas Operar 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 Passear 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 Chegada 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 Apetite Dignidade 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 Afetar-se 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 Atrito 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 Censura 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 Partida 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 Cara Ocane 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 Envolver 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 Passear Passear Chegada Chegada Apetite Apetite Dignidade Dignidade Afetar Afetar Atrito Atrito Censura Censura Partida Partida Alcance Alcance Envolver 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 Quase 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 Canal 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 República 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 Cooperação 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo largo, passo largo, fenómeno, 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 mexer, 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 próprio, 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 arrogante, 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 penetrar, 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 quase, 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 canal, canal, república, 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 cooperação, cooperação, passo largo, passo largo, passo largo, fenómeno, fenómeno, mexer, 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 próprio, próprio, arrogante, 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 penetrar, penetrar, permissão 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 permitir 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 prever 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 Runduda 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 Bekotz 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 Experiencia 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 Curar Curar Estronomia 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 Tendência 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 Com um Ouro Com um Ouro Com um Ouro Com humor Permissão Permissão Permitir Permitir Prever Prever Conduta Conduta Pacote Pacote Experiência Experiência Curar Curar Astronomia Astronomia Tendência Tendência Com humor Com humor Procurar 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 Tonts 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 Conspiração 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 Falar 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 Traduzir 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 Confiança 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 Dispensar 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 Desaparecer 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 Tratar 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 Ligação 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 Procurar Procurar Tonte 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 Conspiração Conspiração Falar 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 Traduzir Traduzir Confiança Confiança Dispensar 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 Ligação Primitivo 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 Potencial 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 Comportes 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 Aperto 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 Prata 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 Entrevista 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 Conciliado 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 Muto 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 Perturbar 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 Solução 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 Primitivo Primitivo Potencial Potencial Comportes Comportes Aperto Aperto Prata Prata Entrevista Entrevista Conciliado Conciliado Muto 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 Perturbar. Solução. Solução. Coragem. 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 Maduro. 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 Inganar. 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 Farinha. 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 Desveneça. 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 Questão. 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 Ministro. 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 Quest. Custo. 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 Casamento. Casamento. Casamento Casamento Merecer 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 Coragem Coragem Maduro Maduro Enganar Enganar Farinha Farinha Desvanessa Desvanessa Questão Questão Ministro Ministro Custo Custo Casamento Casamento Merecer 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 Espécimo 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 Fluido 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 Implicar 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 perfurar 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 portão 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 gramática 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 escultura 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 lacuna 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 destino 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 identificação 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 Implicação Espécime Espécime Fluido Fluido Implicar Implicar Perfurar Portão Portão Gramática Gramática Escultura Escultura Lacuna Lacuna Destino Destino Identificação Identificação Suspeito 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 Amelitar Amelitar Amilitar Amilitar Estabelecer 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 Em vez de Em vez de Em vez de Miséria 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 Pobreza 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 Exercício 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 Intentar 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 Propósito 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 Conta 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 Suspeito 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 Habilitar Habilitar Estabelecer 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 Em vez de Em vez de Miséria Miséria Pobreza Pobreza Exercício Exercício Intentar Intentar Propósito Propósito Conta Conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Receita 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 Declínio 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 Acesso 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 Acre Saída 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 Depender Calças 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 Difuso 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 Faz de conta Faz de conta Receita Receita Declínio Declínio Obrigação Obrigação Acesso Acesso Hoje em dia Hoje em dia Saída Saída Depender Depender Calças Calças Difuso 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 Provista 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 Construir 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 Desemprego 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 RENOME RESTAURAR 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 CAPACETE 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 RUÍNA 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 DESEMPREGO DESEMPREGO UTILIZAR UTILIZAR RENOME RENOME RESTAURAR RESTAUR RESTAURAR 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 CAPACETE CAPACETE Ruína Ruína Ativo Ativo Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Finalmente 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 Aplique 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 Fundida 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 Providência 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 Aceita 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 Futuro 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 Nego 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 Degrau Degrau Extremo 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 Com certeza Com certeza Finalmente Finalmente Aplique Aplique Fundida Fundida Providência Providência Aceita Aceita Futuro Futuro Superar Superar Degrau Degrau Extremo 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 Sofra 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 Categoria 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 Trono 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 Absoluto 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 Distribuir-se Confundir 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 Fiel 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 Compreender 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 Son 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 Adoptivo 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 Categoria Trono Trono Absoluto Absoluto Distribuir-se 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 Confundir 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 Fiel 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 Compreender 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 Adoptivo Adoptivo Esticam 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 Do Oponente Danificar Dannificar Danificar 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 Religioso Religioso Condição 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 Inspirar 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 Maravilha 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 Considerar 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 Devicar 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 Simbralizar 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 Simbalizar Simbralizar Esticam Esticam O ponente O ponente Danificar Danificar Religioso Religioso Condição Condição Inspirar Inspirar Maravilha Maravilha Considerar Considerar Divicar Divicar Simbolizar Simbolizar Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Capacidade 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 Privar 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto-me a mentira. Modesto. 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 Exigem. 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 Apropriado. 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 Abrigo. 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 Guerra. 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 Componente. 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 Ao longo. Ao longo. Capacidade. 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 Privar. Privar. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Modesto. Modesto. Exigem. Exigem. Apropriado. Apropriado. Abrigo. 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 Guerra. Componente. Componente Competir 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 Harmonia 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 Colaborar 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 Arrepender 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 Nem 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 Treinador 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 Completo. Curva. 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 Comércio. 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 Tremer. 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 Competir. Competir. Harmonia. Harmonia. Colaborar. Colaborar. Arrepender. Arrepender. Nem. Nem. Treinador. Treinador. Completo. Completo. Curva. 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 Comércio. Comércio. Tremer. Tremer. Oposto. 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 Resgatar. 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 Resgatar Cobertura 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 Fantasma 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 Derramares 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 Contenda 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 Hábito 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 Estrangeiro 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 Continuar 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 Diâmetro 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 Oposto Oposto Resgatar Resgatar Cobertura Cobertura Fantasma Fantasma Derramar Derramar Contenda Contenda Hábito Hábito Estrangeiro 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 Continuar Continuar Diâmetro Diâmetro Portanto 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 Siena 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 Ofendir Ofender 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 Empregar 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 Dividir 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 Inspecionar 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 Graduado 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 Acessível 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 Perdão 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 Ficção 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 Portanto Portanto Cena Cena Ofender Ofender Empregar Empregar Dividir 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 Inspecionar Inspecionar Graduado Graduado Acessível Acessível Perdão Perdão Ficção Ficção Luta 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 Renda 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 Movimento 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 Grau 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 Rengilar Rengilar 承 Rengilar Rengilar Uxinar Verreira barreira 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 pioneiro 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 difundido 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 determinar 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 minucioso 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 luta luta renda renda movimento movimento grau grau congelar barreira barreira pioneiro pioneiro difundido 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 determinar determinar minucioso minucioso providenciar 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 dente 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 circular 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 credo 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 Estranho Tendir Postergar Revolta 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 Ponte 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 Direto 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 Providenciar Providenciar Dente Dente Circular Circular Credo Estranho 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 Tender Poster Postergar 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 Revolta 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 Ponte 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 Direto 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 Aparente 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 Limpar 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 Convencer 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 Espero DIMINUIR 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 PAR 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 PASSADO 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 SENTIDO 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 Teatro 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 Misericórdia 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 Aparente Aparente Limpar Limpar Convencer 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 Espero Espero Diminuir Diminuir Par Par Passado Passado Sentido Sentido Teatro 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 Misericórdia 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 Foto 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 Triunfo 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 Adolescência 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 Realizar 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 Discipulo 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 Separado 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 Acompanhar 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 PONTUAL PONTUAL FREQUENTEMENTE 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 ESTIMA 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 FOTO FOTO TRIUNFU TRIUNFU ADOLESCÊNCIA ADOLESCÊNCIA REALIZAR REALIZAR DISCIPLO DISCIPLO SEPARADO 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 FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE ESTIMA ESTIMA CONSALHO 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 Variar Dúvida 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 Porcento 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 Rigoroso 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 Converter 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 Profecia 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 Kerimbo 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 Obre-prima 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 Perseguir 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 Conselho Conselho Variar Variar Dúvida Dúvida Porcento Porcento Rigoroso Rigoroso Converter Converter Profecia Profecia Carimbo Carimbo Obra-prima Obra-prima Perseguir Perseguir Citar 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 Irdar 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 Recuperar 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 Fanha Fanha Defesa 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 Opinião 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 Abstrato 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 Ruga 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 Citar Citar Herdar Recuperar 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 Falha Falha Defesa 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 Sistema 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 Indicar Indicar Opinião 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 Abstrato Abstrato Ruga 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 Persistir 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 Instituição Meios de subsistência Dobrado Estornauta 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 Colónia Obscurecer 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 Jirits 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 Possível 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 Arquitetura 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 Persistir Persistir Instituição Instituição Meios de subsistência Meios de subsistência Debrado Debrado Astronauta Astronauta Colónia Colónia Obscurecer Obscurecer Gerir Gerir Possível Possível Arquitetura Arquitetura Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Frágil Prefácio 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 Exposição Musk Subosição Ali, han Exposição Aluguel 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 Gesto 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 Serviço 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 Desistir 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 Recomendar 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 Temporário 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 Em Dobro Em Dobro Em Dobro Frágil Frágil Prefácio Prefácio Exposição 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 Aluguel Aluguel Gesto 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 Serviço 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 Temporário Menção 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 Racional 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 Ignorância 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 Princípio 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 Suportar 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 Resposta 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 Residente Principalmente Resultado 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 Consultar 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 Menção Menção Racional Ignorância Ignorância Princípio Princípio Suportar Suportar Resposta Resposta Residente Residente Principalmente Principalmente Resultado 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 Consultar 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 Durido 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 Vergonha 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Admiração. 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 Padrão. 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 Conversação. 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 Grosseiro. 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 Sul. 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 Paciente. 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 Durido. Durido. Vergonha. Vergonha. Orgulhoso. Orgulhoso. De várias. De várias. Admiração. Admiração. Padrão. Padrão. Conversação. 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 Grosseiro. Grosseiro. Sul. Sul. Paciente Paciente Denso 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 Alvo 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 Conveniente 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 Conhecer 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 Visão 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 Germe 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 Panorama 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 Traição 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 Suave 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 Denso Denso Alvo 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 Conveniente 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 Conhecer 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 Panorama Traição Traição Identificar Identificar Suave Suave Reunir 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 Superfície 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 Contraditória 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 Poucos 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 Antiguidade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Restringir 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 Irritar 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 Contemplar 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 Imaginação 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 Reunir Reunir Superfície Superfície Contraditório Contraditório Poucos 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 Antiguidade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Restringir Restringir Irritar 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 Contemplar Contemplar Imaginação 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 Aplauso Identidade 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 Palha 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 Aviação 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 Solitário 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 Queimar 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 Desenvolve 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 Refletir 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 Conhecimento 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral, aplauso, aplauso, identidade, identidade, palha, palha, aviação, aviação, solitário, solitário, queimar, queimar, desenvolve, desenvolve, refletir, refletir, conhecimento, em geral, em geral, moderado, 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 extinguir, 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 decidir, 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 segundo, 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 lidar, 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 nós 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 nu reinado 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 puro 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 persuadir 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 despertar 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 Decidir Decidir Segundo Segundo Lidar Lidar Nu Nu Reinado Reinado Puro Puro Persuadir Persuadir Despertar Despertar Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Zélu 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 Pregar Situação 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 Inseto 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 Expansão 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 Chão 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 Rezo 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 Brisa 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 Ver Viver 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 As vezes As vezes Zelo 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 Pergar 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 Situação Situação Inseto Inseto Expansão Expansão Chão 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 Rezo 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 Brisa 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 Transferir Transferir Fritar 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 Saúde 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 É bom É bom É bom É bom Oracum 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 Conformares 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 Ética 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 Contato Interação 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 Transferir Fritar Fritar Saúde Saúde Abono Abono Oráculo Oráculo Conformar Conformar Ética Ética Visite Visite Contato Contato Interação Interação Microscópio 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 Utilitário 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 Suborno 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 Envergonhado 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 Respirar 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 Desespero 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 Reino 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 Recompensa 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 Essencial essencial irresistível 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 Microscópio Microscópio Utilitário Utilitário Suborno Suborno Envergonhado Respirar Respirar Desespero Desespero Reino Reino Recompensa Recompensa Essencial Essencial Irresistível Irresistível Drenar 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 Indignação 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 Final 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 Renderizar 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 Reforma 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 Igual 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 Já 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 Assentimento 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 Ilustrar 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 Cultar 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 Danar 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 Indignação Indignação Final 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 Renderizar Renderizar Reforma Reforma Igual 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 Ilustrar. Colutar. Colutar. Acelerar. 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 Embarcação. 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 OPERAÇÃO. 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 Operação Lançamento 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 Silêncio 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 Informação 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 Raio 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 Tirania 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 Distinguir 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 Reputação 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 Acelerar Acelerar Embarcação Embarcação Operação 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 Lançamento Lançamento Silêncio 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 Informação 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 Raio 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 Tirania 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 Distinguir 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 Reputação 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 Entrada 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 Argumento 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 especialmente compensar 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 estatísticas 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 imigrante 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 pessoa 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 oportunidade 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 Hospitalidade 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 Avançar 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 Entrada Entrada Argumento Argumento Especialmente Especialmente Compensar Compensar Estatísticas Estatísticas Imigrante Imigrante Pessoa Pessoa Oportunidade 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 Hospitalidade 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 Avançar Avançar Preensa 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 Párden. Péузa Péu Guarda Conveniência 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 Traidor 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 Procriar 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 Capaz 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 Bussola 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 Torcer 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 Proporção 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 Participar 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 Preencha 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 Guarda 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 Conveniência Conveniência Traidor 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 Procriar 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 Capaz Capaz Ler Torcer Torcer Proporção Proporção Participar Participar Encontro 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 Evitar 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 Substância 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 Acusação 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 Prado 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 Empresa 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 Risco 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 Opor 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 Piedade 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 Discutir 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 Encontro Encontro Evitar Evitar Substância Substância Acusação Acusação Prado Prado Empresa Empresa Risco Risco Opor Opor Piedade Piedade Discutir Discutir Trimestre 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 Adversidade 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 Comunidade 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 Receber 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 De uma vez De uma vez De uma vez Perigo 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 Cronograma 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 Estádio 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 Aspeto 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 Intenso 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 Trimestre Trimestre Adversidade 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 Comunidade 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 Receber Receber De uma vez De uma vez Perigo Perigo Cronograma Cronograma Estádio Estádio Aspeto Aspeto Intenso Intenso Substituto 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 Testemunha 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 Destrutivo 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 Crepúsculo 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 Afiado 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 Conferência 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 Scrutínio 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 Telescópio 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 Silencioso 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 Preservar 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 Substituto Substituto Testemunha Testemunha Destrutivo Destrutivo Crepúsculo Crepúsculo Afiado Afiado Conferência Conferência Escrutínio Escrutínio Telescópio Telescópio Silencioso Silencioso Preservar Preservar Doação 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 Conquistar 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 Expandir 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 Sério 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 Armamento 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 Caridade 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 Documento 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 Padronizar 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 Doação Doação Conquistar Conquistar Ferida Ferida Expandir Expandir Felicitar 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 Sério Sério Armamento Armamento Caridade 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 Documento 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 Padronizar 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 Passaporte 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 meanings Approxima Protegida juga Consecu prostimento prostimento prosguir 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 Expedição 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 Criatura 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 Selvagem 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 Conceder 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 Temperatura 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 Tarefa 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 Pessaporte Pessaporte Proteger 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 Procedimento 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 Proseguir Proseguir Expedição 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 Criatura 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 Selvagem Selvagem Conceder 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 Temperatura 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 Tarefa 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 Incluir 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 Tragédia 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 Acusar Rapidamente 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 Investir 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 Cuspir 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 Intragir 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 Analisar 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 Sofá 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 TRAGÉDIA TRAGÉDIA ACUSAR ACUSAR RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE INVESTIR INVESTIR CUSPIR CUSPIR INTRAGIR INTRAGIR ANALISAR ANALISAR SOFÁ SOFÁ SEBUREAR SEBUREAR AUTOR 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 PERSPETIVA PERSPETIVA GASPETIVA GASPETIVA Gastar. Gastar. Invadir. 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 Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. Ao controle. Ao controle. Ao controle. Ao controle. Registro. 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 Proposta. 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 Insulto. 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 Comunicar. Comunicar. Comunicar Comunicar Autor Autor Perspetiva Perspetiva Gastar Invadir Invadir Faça um plano Faça um plano Ao controle Ao controle Registro Registro Proposta Proposta Insulto Insulto Comunicar Comunicar Alarme 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 Verificar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Pressão 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 Anunciar 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 Impressionante 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 Imemorial 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 Exportar 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 A figura A figura A figura A figura A figura Prendir 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 Alarme Alarme Verificar Verificar Esboço Projeto Esboço Projeto Pressão Pressão Anunciar 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 Impressionante 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 Imemorial Imemorial Exportar Exportar A figura A figura A figura Prendir 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 Botão Período 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 Alternativa 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 Melencólico 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 Intrincado 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 Privado 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 Alma 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 Crueldad 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 Isolar 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 Botão Botão Período Período Alternativa 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 Melancólico Melancólico Intrincado 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 Insistir 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 Privado 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 Alma Alma Crueldad 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 Isolar 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 Imperativo 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 Consequência 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 Enfeit 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 Compra 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 Extinto 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 Concentrado 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 Constituição 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 Acima 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 Equador 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 Obstinado 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 Imperativo Imperativo Consequência Consequência Enfeite Enfeite Compra Compra Extinto Extinto Concentrado Concentrado Constituição Constituição Acima 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 Equador Equador Obstinado 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 Librar 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 Durante 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 Certo 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 Suspender 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 Combustível 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 Esquecimento 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 Imitar 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 Característica 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 Colheita 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 Nubuloso 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 Liberar Liberar Durante Durante Certo Certo Suspender Suspender Combustível Combustível Esquecimento 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 Imitar Imitar Característica 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 Colheita Colheita Nubuloso Nubuloso TORÇÃO 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 AVISÃO 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 COMPACTAR 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 ACHO 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 Ocupação Miniatura 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 Eficiência 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 Conceito 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 Nativo 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 Infantil 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 Torção Torção Adição Adição Compactar Compactar Acho 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 Ocupação Ocupação Miniatura Miniatura Eficiência Eficiência Conceito Conceito Nativo Nativo Infantil Infantil Joia 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 Desculpa 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 Apertar 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 Testil 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 Problema 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 Parece Peres 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 Fama 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 Comprimento 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 Emergência 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 Gênio 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 Joia Joia Desculpa Desculpa Apertar Apertar Textil Textil Problema Problema Parece Parece Fama Fama Cumprimento Comprimento Emergência 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 Gênio 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 Relacionar 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 Localização 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 Finalmente 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 Enviar 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 Analogia 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 Morrer de Fome 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 Reimbolso Reembolso 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 Ganhar 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 Caçar 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 Indústria 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 Relacionar Relacionar Localização Localização Finalmente Finalmente Enviar Enviar Analogia Analogia Morrer de fome Morrer de fome Reembolso 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 Ganhar Ganhar Caçar 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 Indústria 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 Negligência 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 Distância 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 Preciso 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 Surpreender 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 Beira 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 Manter 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 Organização 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 Câncer 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 Raro 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 Grave 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 Negligência 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 Distância Distância Preciso Preciso Surpreender 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 Beira 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 Manter 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 Organização 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 Câncer Câncer Raro Raro Grave Grave Conclusão 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 Nervo 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 Proibir 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 Positivo 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 Espetáculo 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 Violar 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 Derivar 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 Pesagero 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 Segundo Pesagero 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 Conclusão. Nervo. Nervo. Proibir. Proibir. Positivo. Positivo. Espetáculo. Espetáculo. Violar. Violar. Derivar. Derivar. Pessageiro. Pessageiro. Bem-Estar. Bem-Estar. Concurso. Concurso. Tormento. 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 Estante. 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 Suicídio. 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 Fornecem. 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 Decorar. 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 Formidável. 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 Aceitar. 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 Aceitar Terra 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 Dialeto 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 Adaptar 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 Tormento Tormento Estante Estante Suicídio Suicídio Fornecem Fornecem Decorares Decorares Formidável Formidável Aceitar Aceitar Terra 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 Dialeto 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 Adaptar 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 A filosofia 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 Ameaçadas de extinção 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 Incidente 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 Estimativa 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 Limora 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 Metade 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 Resistir 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 Absorver 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 Repreender 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 Em breve Em breve Em breve Em breve A filosofia A filosofia Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Incidente Incidente Estimativa Estimativa Lemora Lemora Metade Resistir Resistir Absorver Absorver Repreender Repreender Em breve Em breve Nacionalidade 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 Administração Adquirit Adquirir 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 Ads Administração Administração Reduzir Reduzir Empreendimento 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Pulso 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 eloquência 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 estável 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 reação 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 violência 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 nacionalidade nacionalidade adquirir adquirir reduzir reduzir empreendimento empreendimento o suficiente o suficiente pulso pulso eloquência 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 estável 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 reação reação violência 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 mistura 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 Colocar 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 Exatamente 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 Disciplina 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 Inimigo 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 Supremo 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 Algrás 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 Biogum 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 Valioso 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 Aria 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 Mistura Mistura Colocar 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 Inimigo Supremo Supremo Alegrar Alegrar Biogum Biogum Valioso Valioso Área Área Excelente 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 Química 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 Vencimento 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 Fundição 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 Resmungar 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 Gerar 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 Universidade 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 Semblante 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 Aumentar Aumentar. 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 Vantagem. 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 Excelente. Excelente. Química. Química. Vencimento. Vencimento. Fundição. Fundição. Resmungar. Resmungar. Gerar. Gerar. Universidade. 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 Semblante. Semblante. Aumentar. Aumentar. Vantagem. Vantagem. Cancelar. 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 Febre. 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 Metrópole. Metrópol 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 Gênero 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 Humanidade 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 FROCH 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 IDIOTA 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 Deslizar 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 Explorar 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 Casamento 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 Cancelar Cancelar Febre Metrópole Metrópole Gênero 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 Humanidade Humanidade Feroz 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 Idiota Idiota Deslizar Deslizar Explorar Explorar Casamento Casamento Física 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 Feminino 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 Memória 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 Lazer 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 Agricultura 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 Banho 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 Congresso 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 Solene 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 Científico 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 Veia 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 Física Física Feminino Feminino Memória Memória Lazer Lazer Agricultura Agricultura Banho Banho Congresso Congresso Solene Solene Científico Científico Veia 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 Oficial 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 Iltricidade IUTRICIDADE 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 DIFICULDADE 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 Largo. 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 Pasto. 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 Corresponder. 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 Garantia. 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 Garantia Começar 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 Galeria 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 Informar 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 Oficial Oficial Outricidade Outricidade Dificuldade Dificuldade Largo Largo Pasto Pasto Corresponder 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 Garantia 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 Começar 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 Galeria 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 Informar Informar Aconselhar 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 Externo Queixa 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 Expressão 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 Classificar 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 Vidro 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 Lixo 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 Sátira 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 Conservador 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 Ditador. Aconselhar. Aconselhar. Externo. Externo. Queixa. Queixa. Expressão. Expressão. Classificar. Classificar. Vidro. Vidro. Lixo. Lixo. Sátira. Sátira. Conservador. Conservador. Ditador. Ditador. Vieta. 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 Extensão. 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 Entreter. 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 Higiene. 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 Ocasião. 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 Provar. 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 Significativo. 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 Epidemia. 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 Epidemia Significado 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 Órgão 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 Dieta Dieta Extensão Extensão Entreter Entreter Higiene Higiene Ocasião Ocasião Provar Provar Significativo 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 Epidemia Epidemia Significado 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 Órgão 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 Crédito 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 Crientes Dramaturgo 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 Entusiasmo 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 Aprovar 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 Perplexo 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 Prolongar 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 Estátua 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 Deserto 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 Atmosfera 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 Lógica 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 Crédito Crédito Dramaturgo Dramaturgo Entusiasmo Entusiasmo Aprovar Aprovar Perplexo Perplexo Prolongar Prolongar Estátua 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 Deserto Deserto Atmosfera 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 Lógica 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Física 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 Sincereva 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 Infância 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 Pista 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Negativo 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 Prejudicial 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 Alivio 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 Suplicar 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 Ser bom para Ser bom para Física Física Sinceridade Sinceridade Infância 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 Pista 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 Assim sendo Assim sendo Negativo Negativo. Negativo. Prejudicial. Prejudicial. Alívio. Alívio. Suplicar. Suplicar. Passatempo. 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 Estatura. 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 Mercadoria. 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 Apagar. 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 Aniversário. 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 Discussão. 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 Cospicu. 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 Manuscrito. Cospicu. Manuscrito. 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 Viznhança. 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 Satellite. 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 Passatempo. Passatempo. Estatura. Estatura. Mercadoria. Mercadoria. Apagar. Apagar. Aniversário. Aniversário. Discussão. Discussão. Cospicu. Cospicu. Manuscrito. Manuscrito. Viznhança. 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 Satellite. Satellite. Cercar. 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 CONTÁGIO CONCISO CONCISO DISCURSO 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 RELANCE 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 LEVANTAR 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 VÍTIMA 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 GRATIDÃO 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 ABANDONO EM MEDIDA EM MEDIDA EM MEDIDA EM MEDIDA EM MEDIDA CERCAR CONTÁGIO 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 CONCISO CONCISO DISCURSO 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 RELANCE 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 LEVANTAR 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 VÍTIMA VÍTIMA GRATIDÃO GRATIDÃO ABANDONO 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 EM MEDIDA EM MEDIDA SENCÍVEL 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 DELEITED 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 ANGÚSTIA 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 Lidar com Declaração 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 Grato 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 Viologia 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 Luva 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 Falácia 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 Finança 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 Sensível 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 Deleite Deleite Angústia Angústia Lidar com Lidar com Lidar com Declaração Declaração Grato 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 Falácia Falácia Finança Finança Domínio 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 Assimilar 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 Instalação 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 Repetir 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 Armazenamento Armezenamento Época Pessoal 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 Garantir 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 Concessão 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 Permanecer 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 Domínio Domínio Assimilar Assimilar Instalação Instalação Repetir Repetir Armazenamento Armazenamento Época 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 Pessoal 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 Garantir Garantir Concessão 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 Permanecer 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 Transparente 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 Proposição 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 geometria preferível preferível frase 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 elementar 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 método especular 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 o comunismo erodeiro 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 transparente transparente proposição proposição geometria 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 preferível preferível frase 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 elementar elementar método método especular 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 o comunismo o comunismo um herodeiro erodeiro herodeiro preparar 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 A reconhecer. Obedecer. 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 COMPARAR COMPARAR RELEMBRAR ESCALAR 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 CONTAR COM CONTAR COM CONTAR COM CONTAR COM PROPORCIONAR 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 DESGRAÇA 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Preparar Reconhecer Reconhecer Obedecer Obedecer Comparar Comparar Relembrar Relembrar Escalar Escalar Contar com Contar com Proporcionar Proporcionar Desgraça Desgraça Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Orientação 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 Empurrar 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 Conter 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 Scindência 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 Dívida 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 Fardo 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 Incrível 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 Trabalho 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 Dívida 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 Sólido 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 Orientação Orientação Empurrar Empurrar Conter Conter Descendência Descendência Dívida Dívida Fardo Fardo Incrível Incrível Trabalho Trabalho Limite Limite Sólido 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 Independente 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Paixão 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 Nomear 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 Prejuízo a ferir-se, a ferir-se, a ferir-se, a ferir-se, recurso, recurso. Incapacidade, Anarquia, Anarquia, Atitude, Atitude, Independente, Independente, Atrasar para, Paixão, Paixão, Nomear, Nomear, Prejuízo, Prejuízo, Referir, Referir, Recurso, Recurso, Incapacidade, Incapacidade, Anarquia, Anarquia, Promover, 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 Representar, 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 Orador, Orador 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 Fonte 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 Popa 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 Escape 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 Posteridade 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 Semiante 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 Promover Promover Representar 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 Orador Orador Fonte 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 Tosse Tosse Estágio 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 Popa Popa Escapo 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 Posteridade Posteridade Semelhante 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Elogio 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 Herói 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 Campanha 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 Catástrofe 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 Contribuíres 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 Adiante 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 Trégua 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Prospectar 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 Com licença Com licença Elogio Elogio Herói Herói Campanha Campanha Catástrofe Catástrofe Contribuíres Contribuíres Adiante 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 Trégua 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 Nas proximidades Nas proximidades Prospectar 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 Pargão 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 Entregar 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 Despesas 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 Ocorrer 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 Assistente 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 Frente 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 Tumlu 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 Evidência 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 Perapia 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 Rapidez 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 Pegão Pegão Entregar Entregar Despesas Despesas Ocorrer Assistente 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 Frente 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 Tumlu 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 Oferta 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 Codnar 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 Produção 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 Servir 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 Expor 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Alegria 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 Conformidade 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 ansioso, 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 selecionar, selecionar oferta, oferta, condenar, condenar, produção, produção, servir, servir, expor, expor, que vale a pena, que vale a pena, alegria, alegria, conformidade, conformidade, ansioso, ansioso, selecionar, selecionar, fluxo, 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 enigma, 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 máxima, 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 Máxima Empreender 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 Sermão 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 Subtrair 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 Tentativas 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 Atrai 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 Educação 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 Barómetro 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 Fluxo Fluxo Enigma Enigma Máxima Máxima Empreender Empreender Sermão Sermão Subtrair Subtrair Tentativas Tentativas Atrai Atrai Educação Educação Darómetro Darómetro Entável 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 Sei 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 Desfarce 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 Nutrir 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 Ganância 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 Colar 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 Costumeiro 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 Temperança 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 Içaitu 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 Bruto 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 Notável Notável Sem Sem Desfarce Desfarce Nutrir Nutrir Ganância Ganância Colar Colar Costumeiro Costumeiro Temperança Temperança Efeito Efeito Bruto Bruto Patentes 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 União 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 Poluição 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 Obstáculo 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 Relação sexual RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL HORRONE 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 ACALENTAR 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 IMERSÃO 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 Assombrar 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 Impulso 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 Patente Patente União União Poluição Poluição Obstáculo 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Acalentar Imersão Imersão Assombrar Assombrar Impulso Impulso Bilhão 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 Generoso 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 Horrível 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 Elogia 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 Necessário Sufrágio 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 Vates 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 Mastigar 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 Sintoma 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 Esporão 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 Bilhão Bilhão Generoso Generoso Horrível Horrível Elegia Elegia Necessário Necessário Sufrágio Sufrágio Vates 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 Mastigar 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 Sintoma Sintoma Esporão 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 Descobrir 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 Consolo 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 Anterior 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 Routine 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 Antecessor 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 Transgressão 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 Aparalho 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 Esforço 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 Carreira 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 Passar 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 Descobrir Descobrir Consolo Consolo Anterior Anterior Rotina 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 Antecessor 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 Transgressão Transgressão Aparalho 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 Passar. Detalhe. 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 Eltrónico. 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 Assumir. 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 Ganho. 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 Esplêndido. 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 Direção. 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 Ajustar. 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 Imediato. 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 Maravilhoso. 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 Sugerir. 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 Detalhe. Detalhe. Eltrónico. Eltrónico. Assumir. Assumir. Ganho. Ganho. Esplêndido. Esplêndido. Direção. Direção. Ajustar. Ajustar. Imediato. Imediato. Maravilhoso. Maravilhoso. Sugerir. Sugerir. Complicado. 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 Cibonete. 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 Subir. 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 Contrastes. 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 Tener. 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 Útil 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 Transformares 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 Idêntico 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 Experimentares 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 Tortura 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 Complicado Complicado Sebonete Sebonete Subir Subir Contraste 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 Ou�lyn Tenir Útil Útil Transformar Transformar Idêntico 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 Experimentares Experimentares Tortura Tortura Ridículo 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 Váculo 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 Urama 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 Imitação 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 Justo 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 Retorna 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 Prémio 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 Atingir 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 Paciência 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 Decair 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 Ridículo Ridículo Vácuo Vácuo Drama Drama Imitação Imitação Justo Justo Retorna Retorna Prémio Prémio Atingir 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 Paciência Paciência Decair Descubri Dicair Descubri Atingir Pelo 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 Pedido 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 Percer 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 Importam 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 Habitar 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 Do que Do que Do que Do que Do que Merito Merito Mérito Mérito Mobília 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 Valor 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 Soldado 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 piorar piorar pedido pedido parecer parecer importam importam habitares habitares do que do que mérito mérito mobília valor valor soldado soldado resumir 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 devernaio 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 afirmar 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 território 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 pó 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 salário 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 EXCEPTIONAL INSPIRAÇÃO 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 ARADO 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 ESPECIALISTA 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 RESUMIR RESUMIR DEVERNAIO DEVERNAIO AFIRMAR TERRITÓRIO 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 PÓ PÓ SALÁRIO SALÁRIO EXCEPTIONAL 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 INSPIRAÇÃO 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 ARADO 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 ESPECIALISTA 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 ESCASSEZ 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 Único. 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 Ocupar. 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 Secretário. 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 Generalização. 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 Mêntz 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 Comum 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 Apreciar 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 Conter 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 Escassez 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 Ocupar Ocupar Secretário Secretário Generalização Generalização Mente 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 Comum 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 Cometeres Carne 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 Investigás Investigás Investigar Investigar Gripe 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 Seca 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 Parlamento 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 Trazer 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 Falta 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 Auxiliado 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 Jurar 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 Descanse 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 Carne 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 Investigar Investigar Grip Drip Grip Sica Sica Parlamento 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 Trazer Trazer Falta Falta Auxiliar Auxiliar Jurar Jurar Descanse Descanse Benefício 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 Tímido 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 Navegação 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 Picante 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 Tumômetro Termômetro 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Adequado 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 Público 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 Sultrar 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 Substituir 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 Benefício Benefício Tímido Tímido Navegação Navegação Picante 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 Termômetro 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 Se aposentar Se aposentar Adequado Adequado Público 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 Sultrar 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 Transbord Transbordar 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 retorta 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 meia-noite 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 convite 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 resolver 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 certificar-se pequi certificar-se pequi certificar-se pequi certificar-se pequi bagatela 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 almirante 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 peculiaridade 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 transbordar transbordar corredor corredor retorta retorta meia-noite meia-noite convite convite resolver resolver certificar-se pequê certificar-se pequê bagatela bagatela almirante almirante peculiaridade peculiaridade refúgio 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 bem feitos bem feitos bem feitos bem feitos outros bilhetes 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 Digestão Adoração 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 Casar 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 Implemento 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 Montante 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 Todo 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 Missão 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 Refúgio 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 Bem feito Bem feito Outro Bilhete 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 Digestão Digestão Adoração Adoração Casar 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 Implemento 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 Montante 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 Todo 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 Missão Missão Depressivo 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 Proveja 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 Incômodo 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 Incômodo, incômodo, policar, 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 oceano, 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 oceano AVARENTO PEDESTRE 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 REMÉDIO 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 GRAVIDADE 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 DEPRESSIVO DEPRESSIVO RUVEJA RUVEJA INCÔMODO 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 PUBLICAR PUBLICAR OCEANO 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 ILEGALMENTE 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 AVARENTO 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 PEDESTRE 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 REMÉDIO 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 GRÁVIDADE GRAVIDADE 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 Infinito 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 Prisão 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 Ceremonia 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 Riqueza 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 Gileira 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 Lembrar 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 Infes 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 Laço 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 Tesouro 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 Dura Dura Infinito Infinito Prisão 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 Gileira Lembrar Lembrar Ínfase Ínfase Laço Laço Tesouro Interpretar 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 Praga 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 Praga, praga, imenso, 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 imenso. Simetria, simetria, interromper, interromper, interromper. Sobre, 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 sobre. Distinto, distinto, distinto. Tensão, 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 tensão. Pavor Acontecer 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 Interpretar Interpretar Praga Praga Imenso Imenso Simetria Simetria Interromper Interromper Sobre 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 Distinto 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 Tensão Tensão Pavor 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 Acontecer Acontecer Sútil 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 A não ser que A não ser que Que A não ser que Instrução 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 Especial 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 Luto 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 Quantidade 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 Altura 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 Especializado 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 Placa 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 Escluir 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 Sutil 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 A não ser que A não ser que Instrução Instrução Especial 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 Altura Especializar Especializar Placa Placa Excluir Excluir Indispensável 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 Desprezar 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 Aversículo 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 Paz 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 Madeira 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 Fator Fator Fatores Fatores Raramente 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 Distrito 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 Responder 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 Melhorar 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 Indispensável Indispensável Desprezar Desprezar Aversículo 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 Paz Paz Madeira Madeira Fatores Fatores Raramente Raramente Distrito Distrito Responder Responder Melhorar Melhorar Vívido 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 Persuir 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 Incentivar 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 Coebradia 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 Absurdo 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 Examinar 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 Ambíguo 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 Fábrica 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 Desordem 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 Chaminé 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 Vívidu Vívidu Persuí 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 Incentivar 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 Cuvradia 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 Absurdo Absurdo Examinar 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 Ambíguo Ambíguo Fábrica 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 Desordem 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 Chaminé 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 Excelente 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 Estrutura 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 Excesso 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 Comportamento 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 Vingança 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 Decreto 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 Construtivo 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 Produtos 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 Fé 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 Escolher 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 Excelente Excelente Estrutura Estrutura Excesso 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 Comportamento Comportamento Vingança Vingança Decreto 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 Construtivo Construtivo Produtos Produtos Fé 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 Escolher Escolher Bem-sucedido 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 Modificar 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 Alfabetizado 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 Brilhante 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 Brillante Seguro 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 Juramento 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 Enfrentar 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 Voto 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 Durável 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 Partem 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Modificar Modificar Alfabetizado Alfabetizado Brilhante Brilhante Seguro Juramento 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 Enfrentar Enfrentar Voto 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 Durável Durável Partem Partem Civíl Órbita 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 facilmente inteira 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 vento 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 grávida 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 explicar 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 genuíno 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 destruir-se 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 antiguidade 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 travessura 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 Órbita Órbita Facilmente Facilmente Inteira Vento Vento Grávida Grávida Explicar Explicar Genuíno Genuíno Destruir Destruir Antiguidade Antiguidade Travessura Travessura Análise 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 Camada 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 Propor 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 Descer 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 Continente 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 Pausa 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 Diário 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Malícia 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 Satisfação 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 Análise Análise Camada Camada Propor Propor Descer Descer Continente 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 Pausa 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 Diário Diário Milhares de 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 Planeta 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 Atenção 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 Típica 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 Ignorar 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 Esvaziar 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 De uma vez só. De uma vez só. Delicado. 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 Pena. 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 Diligente. 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 Dominar. 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 Planeta. Planeta. Atenção. 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 Típica. Típica. Ignorar. Ignorar. Esvaziar. 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 De uma vez só. De uma vez só. Dlicado. Dlicado. Pe começar. De uma vez e me sentiencias. Pe damas. Dlicado. Pena. vaina. Dominar Elemento 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 Dispositivo 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 Majestade 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 Perceber 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 Viciado 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 Calcular 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 Voar 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 Abordagem 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 Limitar 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 Repouso 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 Elemento Elemento Dispositivo 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 Majestade 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 Perceber 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 Voar. Abordagem. Abordagem. Limitar. Limitar. Repouso. Repouso. Descrever. 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 Exigir. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Confiável. 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 Política. 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 Fascinar. 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 Económico. Económico 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 Pesquisa 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 Estufa 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 Reforçar 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 Descrever Descrever Exigir Exigir A fumaça Fumaça Confiável Confiável Política Política Fascinar Fascinar Económico 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 Vestígio 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 Combinar 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 Alegre 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 Notório 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 Importar 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 Geladeira 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 Desilusão 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 Psicologia 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 Previsão 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 Esconder 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 Vestígio 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 Combinar 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 Alegre 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 Notório 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 Comer Em Importar Exportar Importar Importar abilir Importar Gelaera Geladeira Deseациão Desilusão Desilusão Psicologia Psicologia Previsão Previsão Esconder Esconder Fundo 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 Testemunho 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 Fundação 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 Dobra 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 Desconcertar 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 Criança 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 Qualificar Qualificar Compaixão 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 Exótico 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 Deficiente 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 Fundo Testemunho Testemunho Fundação Fundação Dobra Dobra Desconcertar Desconcertar Criança 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 Qualificar Qualificar Compaixão 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 Exótico Exótico Deficiente Meditar 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 Presente 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 Cimeira 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 Pano 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 Defeito 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 Tintura 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 Atrás 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 Tato 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 Imposto 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 Meditar Meditar Evita Evita Presente Presente Cimeira Cimeira Pano Pano Defeito Defeito Tintura Tintura Atrás 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 Tato 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 Associado 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 Realização 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 Transporte 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 Ataque 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 Função 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 Voga 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 Felicidade 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 Atributo 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 Verso 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 Hipótese 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 Associado Associado Realização Realização Transporte Transporte Ataque Ataque Função Função Voga Voga Felicidade Felicidade Atributo Atributo Verso Verso Hipótese Hipótese Nervoso 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 Amizade, 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 concreto, concreto, concreto. Estado 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 Responsável 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 Admitem 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 Decepcionar Decepcionar Pessimista 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Nervoso Nervoso Dobrar 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 Amizade Amizade Concreto 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 Estado 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 Responsável 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 Amizade Nervas Amizade quadro, armação, sincero, 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 justificar, justificar, justificar. Justificar. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Aristocracia. 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 Legislação. 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 Herança. 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 Significar. 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 Constante. 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 Temporada. 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 Diplomacia 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 Sincero Sincero Justificar Justificar A Floresta A Floresta Aristocracia Aristocracia Legislação Legislação Herança Significar 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 Constante Constante Temporada Temporada Diplomacia Diplomacia Declarar 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 Ampliar 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 Embarcar 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 Carpinteiro 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 Subúrbio 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 Campeão 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 Incurável 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 Florecer 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 Personalidade 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 Popularidade 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 Declarar Declarar Ampliar Ampliar Embarcar Embarcar Carpinteiro Carpinteiro Suburbio Suburbio Campeão 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 Incurável 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 Florescer Florescer Personalidade 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 Popularidade 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 Recibo 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 Doutrina 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 Equipar 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 Contagem 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 Contra 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 Contra, enganação, 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 animar, animar, animar. Animar, adotar, 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 sobrevivência, sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência. Escravidão. 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 Recibo. Recibo. Doutrina. Doutrina. Equipar. Equipar. Contagem. Contagem. Contra. Contra. Enganação. Enganação. Animar. Animar. Adotar. Adotar. Sobrevivência. Sobrevivência. Escravidão. Escravidão. Consciente. 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 Fogo. Fogo 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 Transição 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 Chorares 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 Imaginarium 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 Culpa 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 Ameaça 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 Profundo 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 Consumir 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 Plástico 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 Consciente Consciente Fogo 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 Transição Transição Chorar 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 Imaginarium Imaginarium Culpa 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 Ameaça 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 Profundo Profundo Consumir Consumir Plástico Plástico